Olá pessoal, bom dia. Bom dia, aqui mais uma vez na minha vida, vivendo a minha vida aqui na roça. Hoje eu vou mostrar para vocês hoje que eu vou quebrar milho para fazer mingão, tá? Vamos lá? Eu vou quebrar hoje o milho aqui. Eu vou quebrar aqui, tá? Não deu muito... Tem um bicho aqui, um bicho que borde. Eu vou botar a louva. Tem um bicho aqui, um bicho que eu vou botar o bicho aqui, um bicho que eu vou botar. Tem um bicho aqui. Tem que ser bom de um bicho aqui. Tira a gente pra plantar feijão, eu tô indo pra ele, pra plantar feijão. Tira a gente pra plantar feijão, eu tô indo pra plantar feijão, eu tô indo pra plantar feijão. Não tá muito grande, porque a gente mora num lugar que é alto, e aí, eu plantei na época certinha. Mas aí, o que que aconteceu? Faltou chuva, faltou chuva, e aí eles ficaram tudo pequenos. Faltou chuva, faltou chuva, faltou chuva. Oi pessoal, aqui eu tô quebrando, eu tô acabando de descascar o milho aqui, né? Olha quantas folhas de casca já deu. O que que nós vamos fazer? Nós vamos limpar ele, né? Limpar ele todinho aqui. Vamos lavar, tirar essas coisinhas de cabelo, que a minha filha tá me ajudando a tirar ali, a Isabela. E nós vamos limpar ele bem limpadinho, lavar. E aí eu vou explicar, depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? Ó, tiramos isso aqui de dar essas palhas, tá? Vamos tirar isso aqui ó, com a faca, cortar aqui ó, tirar isso aqui com a faca. Tudo isso aqui, tá? Essas coisas assim. Porque ele era pra ficar bonito. Mas como ele não pôde ficar... Por que que eu tirei tudo de lá? Porque ele já tá ficando seco, pra não ficar seco. Mas pro mingau não tem problema não, tá? Esse é o mingau que eu vou fazer de milho hoje. Algumas espiguinhas ficaram bonitinhas, mas algumas não. Tá praticamente seco, ó. Praticamente seco, tá? É isso aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Esse não tá mais verdinho. Minha filha vai comer o que a gente quer comer. Mas a gente vai limpar, né? Vamos limpar bem que tinha esses cabelinhos. Limpar tudo pra gente fazer o mingau aí pra nós comer. Mais um momento aqui, da minha vida na roça. Passei por aqui pra mostrar pra vocês que hoje vamos fazer o mingau de milho, né? O que que eu fiz aqui? Eu tirei milho hoje, né? Peguei esses milhos. Eles não tão pequenininhos ainda, né? Tirei. Então não deu espiga muito grande. Então o que que eu faço? Eu poderia até ralar esse milho. Ralar. Eu faço assim. Eu não ralo. Eu ralava antigamente, né? Lá atrás eu ralava milho. Só que eu achei o meio de fazer assim, ó. Eu corto ele, tá? Eu vou cortando ele aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou triturar ele num litificador. Tá bom? Aí eu vou botando água e depois eu vou coando. Tá? Ó. Aí eu vou fazer isso aqui. Esse processo aqui é meio demoradinho, mas... Né? E aí o que que eu vou fazer? Depois que tiver como eu já fiz isso aqui tudo aqui, ó. Ele vai... Polidificador pra ser triturado. Ó. Vou fazer mais um aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Que é assim que eu faço, ó. Ó. Aqui tem uma... Às vezes tem uma... Coisinha assim meio escurinha no meio. Mas eu passo direto e não pego essa parte, não. Ó. É assim que eu faço. Tiro aqui. Mais um desses aqui também. Que hoje a família é grande, né? E eles gostam de comer. Então... Olha só. Porque se eu for ralar ele... Ele tá muito duro. E vai demorar ralar muito. Então eu prefiro passar na faca. Que a faca tá bem afiada. A faca tá boa. Eu faço esse processo aqui. Depois eu vou... Bater ele no unificador. Ó. Aí. Vou botar aqui, ó. Ó. A coisa do milho mesmo. A coisinha do milho. É. Ele não ficou numa lua muito boa. Faltou... Algumas coisas ficam aqui embaixo. Aí eu tiro assim, ó. Costuma lavar o sabonco também, tá? Quando é ralado. Todas essas coisas aqui, ó. Nós aproveitamos lavando o sabonco, tá? E aí sai aquela aguinha pra ficar... Pra trimperar ele na hora. Tchau. 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 Agora, ele vai ficar muito duro. Então, o que que eu fiz? Eu vou deixar uma água aqui nesse liquidificador batido pra coar essa água, tá? Mas eu vou ter que coar de novo, tá? Porque ainda tem muito processo aqui, eu tenho que coar. Pera aí. Olha só. Tá vendo lá? Ó. Olha lá. Tá vendo? Amarelinho. Então, eu vou coar de novo. Vou coar de novo, tá? Ó. Tipo lá, ó. Tá vendo? Mas eu quero que mais fininho. Esse processo aqui, eu vou deixar aqui nessa parte aqui. Agora, eu vou passar no ralinho mais fininho, que é esse aqui, tá? Esse ralinho aqui, que eu quero mais fininho pra que não passe... Eu quero um mix, sem nada. Não tem nada nele. Essa, essa eu não quero. Só quero... Depois eu vou... Eu vou aproveitar... Tudo isso aqui, eu vou aproveitar pra fazer a segunda, que se caso, não ficar duro. Segura só um pouco. Segura só. Ó. Eu vou rodar aqui de novo, porque... E agora, eu vou contonar eles pra cá de novo. Segura bem firme aí. Devagar. Ó. Amarelinho. Esse é o mingau. Segura bem firme, tá caindo. Tá caindo aqui. Ó. Tanto é que agora já começou devagar. Solta o peixe aqui. Tá ficando bem amarelo, olha. É. Vou ter que mexer aqui. Que aqui vai ser mais devagar. Esse aqui também tá amarelinho, né? É que tem que ir pra cima. Esse vídeo não vai mostrar muito. De longe um pouquinho. Ah, de longe dá pra ver que tá amarelinho. É, você tem que chegar um pouquinho pra lá, Tais. Só um pouquinho. Tem pra longe um pouquinho? Que aí tem pra eles ver mais de... Pra ver como é que é. Ó. Agora, é um processo mais lento. Que todos vão ficar aqui. A gente não mostrou no outro vídeo, depois que a gente estruturou, que a gente peneirou também. Assim que tirou o liquidificador, a gente peneirou. Essa já é a terceira fase já da peneiração. É, a peneira é já naquele... É a terceira. A peneira é o que a gente fez. Assim como começa, é nesse aqui. É, a gente bateu no liquidificador, a gente já fez ali já. Mas eu vou precisar disso aqui depois. Eu vou precisar. Essa já é a terceira fase já. É, até a fase final. A gente tá peneirando bem. Tá bem grossinho. Ó. Aqui. Isso aqui eu prendi na roça. Eu tinha 12 anos, 13 anos. Nós fazia mingau na roça, é assim, desse jeito aí. E agora o processo vai pra... Vai pro... Vai pro fogo. Aí vai mexer no fogo lá. Entendeu? Aí, quando eu botar açúcar... Depois minha mãe colocava canela em pedra, funcho. Aqui, ó. Isso aqui tá bem aqui, ó. Eu posso lavar isso aqui de novo. Eu vou precisar dessa aguinha. Que é pra... Caso eu ficar muito duro, porque eu sei que ele vai ficar duro. Ele tá muito amarelo. Ó. Aqui, eu não fui na fase final. Aqui, peraí. Tá vendo? Tá bem amarelinho. É. Tá vendo? Mas é... Agora vai pro círculo, pra aqui, ó. Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui. Chega um pouco... Não, vou acender agora, não. Porque eu tenho que tá aqui tomando o ponto e rodando, tá? Aqui, eu volto pra cá. Vou explicar pra vocês que não são mais amarelos. Não tá bem amarelinho, igual tá aqui, ó. Olha só. Esse é o mingau de fubá. De milho, né? De roça. Marelinho. E olha a diferença dessa água. Tá? Agora vem pra cá. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou jogar essa água aqui toda aqui dentro, ó. Vou coar. Agora é o final. Tá bom? Olha lá. Agora eu venho aqui também. Eu vou botar aqui dentro do indicador. Chega. Vamos ver que ela feche um pouquinho. E aí eu vou botar aqui, ó. Ó. Vocês notam aqui? Que já não é mais aquele amarelo. Né? Eu vou precisar dessa água aí. Dessa aguinha de fubá. Que já é lá. Aquela fase de aqui. Já pode ter se mentir. Olha só a diferença. Mas eu preciso disso aqui. Tá? Porque eu sei que aquele lá vai ficar muito... Ó. Grosso. Vai ficar muito grosso. Aí eu preciso, ó. Tá vendo? Então eu vou lavar mais um bocadinho. Eu tenho certeza que eu vou precisar, que eu vou... Que essa água vai ser de utilidade pra mim lá naquele mingau lá. Que eu vou temperar o meu mingau lá. Se ficar muito duro, eu tenho essa água aqui já. Ó. Fase final, lavando já. A minha filha diz que sabe fazer cuscuz. Vai fazer alguma coisa com esse aqui. Vou tentar, né? Nós não vamos jogar fora. Né? Vê se dá pra fazer. Né? Aqui, ó. Eu mostro aqui pra vocês. Aí ela vai fazer alguma coisa. Isso aqui, se ela não conseguir fazer, eu pego, dou pros porcos. Tem bastante de galinha. A gente dá pras galinhas comer. Antigamente a gente fazia num pano de prato. Pra coar isso aqui, tá? A primeira fase. E a segunda fase. Que é a fase final, tá? Mas como hoje a tecnologia é avançada. Tem liquidificador. Tem ralo. Tem tudo. A gente nem quase usa mais. É... Usa mais pano de prato. Antigamente era... Deixa eu subir um pouquinho pra cima. A gente... A gente já hoje não usa mais. Ó. Viu como é que ficou sequinho, ó. Eu vou reservar isso aqui. Que, às vezes, elas vão precisar. Tá? Mais tempo, ó. Eu vou coar de novo. Vou coar de novo. Como eu fiz de go daquele primeiro lá. Vocês viram, né? Agora eu vou fazer isso aqui de novo, ó. Vou coar de novo, ó. Essa água aqui tá mais clarinha. Precisa ver um pouquinho, porque aí dá pra ver mais... De novo um pouquinho a água. É... Essa água aqui tá mais clarinha. Eu vou coar aqui de novo no liquidificador. Ó. Nota que ela tá bem clarinha, essa água. Mas eu tenho... Essa água aqui é preciosa pra mim. Eu preciso dessa água. Ó. Eu vou fazer de novo, ó. É a mesma fase que eu fiz do... Do primeiro que eu tinha interesse de tirar aquele bolso lá, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Nota que a água até aqui tá bem mais clarinha. Mas essa água aqui é muito importante pro meu mingau lá, que eu vou fazer lá na frente. Tá vendo? Pronto. Isso aqui eu não vou precisar mais. Ó. Eu vou... Deixar aqui. Não preciso mais disso pra mim. Eu vou lavar só um pouquinho aqui pra coar de novo. Igual eu fiz com o outro lá. O outro processo daquele lá. Tá? Esse é o meu modo de fazer o mingau de roça. Grandeiro mingau de roça. Entendeu? Vou lavar aqui porque eu gosto bem lavadinho. Agora é o processo final, tá bom? Eu fiz da outra vez, ó. Vou passar uma... Ui, tô fazendo aqui. Pera aí. Ih, tô com que limpa. Não tem problema não. Tá vendo? Essa água aqui, tá vendo? Você tá vendo aqui? Essa água aqui... Pronto. Acabou. Não vou usar mais. Entendeu? É bem demorado. Tá? Aproveitamos tudo. Então, essa água aqui, pra mim, é importante. Você vê se nota que eu vou trazer pra cá pra vocês verem. Primeira fase. Que é o fubá. Tá vendo? O mingau de milho. E a segunda fase. Tá vendo? Então, por quê? Se caso ele ficar muito grosso, muito duro, eu já tenho essa água aqui. Tá bom? Essa água vai ser o experimento. Então, essa água vai ficar aqui. E lá, esse processo. Esses dois processos. Tá bom? Ó, é uma fase que já tá ficando duro, o mingau. Não vai dar problema aqui, ó. Eu tenho que botar aqui, correndo, tá? E eu temperei com essa água. Pra que ele fique numa fase, ó. Ó, eu acho que ele vai... Eu tenho que controlar ele aqui. Ó, ficando já duro. Ó. Eu quero ele assim. Mas se ele ultrapassar disso aqui, eu vou ter que pegar ele e temperar mais. Tá? Essa água tem... Se ele ficar num ponto legal, eu não vou usar essa água. Eu jogo essa água fora, tá bom? Aí vocês podem jogar água fora. Ó, eu acho que ele vou precisar de água de novo. Porque eu acho que ele tá querendo endurecer, ó. Ó. Tem que ser bem rápido. Entendeu? Ó. Aí eu vou fazer isso aqui, porque senão... Se eu não fizer esse processo, ele vai empolar. Ele tá querendo já coisa. Aí depois eu vou botar a caneta, o cravo. Vou doçar. Eu acho que ele vai precisar mais, não. Porque eu gosto bem, bem grossinho. Eu, pelo menos, eu gosto bem grossinho. Não gosto de ralo, não. Ó. Esse é o processo do mingau de milho, tá? Ó, aqui, ó. Vou botar uma pitadinha de sal. Açúcar. Acho que não precisa... É... Eu vou botar só, mas eu vou botar o açúcar. Peraí que eu vou pegar o açúcar aqui. Já aberto? Tá. Peraí, acho que ele vai dar o... Ele vai ficar bem grosso, ó. Começou a endurecer, tá vendo? Ó. Muito grosso, né? Então eu venho aqui... Vou botar só um pouquinho do açúcar. O que é que sobrou de açúcar pra mim? Açúcar pra mim? Aqui, ó. Venho mais com uma radinha aqui. E volto aqui. Vou mais... Aqui, ó. Vou botar açúcar. Vou botar açúcar mesmo. Tá? É muita quantidade. Né? Praticamente aqui umas duas... Umas duas xícaras de açúcar aqui. Mas aí vocês podem também provando. Se vocês querem mais doce. Se vocês querem mais... Querem mais sem açúcar. Eu sei que vai ficar... Já vai ficar no meu ponto. O que eu estou costumada fazer? Não tem. Pode colocar uma xícara. Depende da quantidade de... De mingau que vocês for fazer. Eu estou vendo aqui... E ele vai precisar mais... Um pouquinho de... De água. Tá vendo? Estou vendo que está endurecendo. Ó. Tá vendo? É uma panela grande de mingau. Porque a família é grande. E esse aqui já é o café da tarde. Né? Aí já todo mundo pega os seus pratos cheios. E sai todo mundo comendo. Né? Agora eu vou botar um pouquinho de cravo. Porque eu tenho que dar o ponto. Porque eu tenho que... Ficar aqui para me dar o ponto. Pera aí. Eu vou provar aqui. Se ele vai... Pega só. Ela vai precisar de mais açúcar. Pega só para virar. Aí depois a pessoa pode colocar... Servir canela. Quando esfriar um pouquinho... Pode servir canela em pau em cima. Pega só um pouquinho de água. Aí pessoal. Então aqui... É... Esse já é o processo final. Tá? Do mingau. Já coloquei açúcar. Gasta muito açúcar mesmo. Porque é muito... É muito mingau. Aqui eu botei umas... Deveria ter umas três xícaras ou mais. Mas vocês vão provando. Do jeito que vocês quiserem. Se quer mais açúcar. Se quer mais doce. Se quer menos doce. Tá? Aqui ó. Esse é o mingau de milho. De roça. Que a gente sempre fazia na roça. Ó. Começou já a ferver. Quando ele ferve. É só subir. Ele vai matar a fervura. Ferver bem. Já pode. Deixa esfriar. Para servir já. Tá? Aqui tem cravo. Canela. Hoje eu não tenho canela. Então eu botei cravo. Minha mãe e a gente costumavam fazer com erva doce. Colocar funcho também. Que erva doce. Mas a gente... Eu não botei não. Botei só cravo mesmo. Botei uma pitadinha de sal. Bem pouquinho a pitadinha de sal. Para quebrar um pouquinho dessa coisa. Mas nem precisa. Você não precisa colocar. Não precisa. Tá? E... Coloquei o açúcar. Aí eu inventei aqui uma na hora aqui. Ficou um pouquinho meio clarinha assim. Porque no finalzinho eu acabei doçando com leite... Leite condensado. Né? Mas ficou gostoso. Tá bem? Depois ele vai esfriar. Ele vai ficar tipo uma gelatina. Vai ficar muito gostoso. Também depois que esfria. Tá? Muito bom mesmo. Aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Para não empelotar. Não grudar no fundo. Porque eu costumo grudar no fundo. Bom, meu filho gosta. Por isso que eu fiz muito aqui. Meus filhos gostam. É isso aí, pessoal. Olha. Está pulando já aqui, ó. Como é que está pulando aqui já, ó. Começou a ferver, ó. O fogo está bem alto, tá? É isso aí, pessoal. O meu dia, minha vida aqui na roça. Né? Passei aqui para mostrar para vocês aqui. É... O meu mingau de milho que eu estou fazendo hoje. Por café da tarde. E... Enfim, tá? Se vocês progressam para provar aqui. Pelo que vocês não podem me provar aqui. Não, tá? Não ficou muito açúcar. Não ficou muito doce. Porque é muito, né? É muito. E é isso aí. Essa é a minha vida na roça. Deixa lá o seu like, tá? Né, Thaís? Me quieta, Thaís? Like. Se inscreva lá. É, ative o sininho. Compartilhe. É, é isso aí. E comenta aqui, se vocês gostaram. Tá? Muito obrigado. E uma ótima tarde para todos, viu? Fica com Deus. Pessoal, agora, ó. Tá fervendo. Bem fervido. Olha só. Que delícia, ó. Bem grossinho. No ponto certo. Nem mais ralo, nem grosso. Mas no ponto certo, tá? Esse é o prato do meu filho. Que é o prato fundo. Claro, o melhor que ele vai comer mais, né? Eu vou botar para esfriar. E aí, a gente pode botar uma canela por cima, ó. Ó. Tá bom? E esse. Vou botar aqui na mesa. Peraí. Cadê o... Deixa eu pegar aqui. Tá mais quente. Vou botar aqui. Tá? Já liguei o fogo ali. Olha. Esse aqui é o mingau de milho. Tá? Esse é o mingau de milho. De casa. É um processo meio demorado, mas fica bonito. Fica legal. E esse aqui é o resto que sobrou, pessoal. A gente tá querendo inventar. A gente nunca... Eu nunca fiz. Mas quem é, Thaís? Cuscus. Cuscus, né? Mas a gente não tem a... Se vocês tiverem alguma ideia aí, o que é que eu posso fazer com esse? Que é essa... Dá pra fazer cuscus, eu acho. Cuscus. Mas aí... Ela tá falando que tem que ter o que, Thaís? A cuscusera, né? Cuscusera. Eu não... A gente... Eu não sei fazer. Eu não tenho isso aí, não. Cuscusera eu não tenho. Mas se vocês tiverem alguma ideia que eu for... O que é que vocês podem me dar pra me fazer pra mim? Deixa lá, né, Thaís? Aonde está aí? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários o que a gente pode fazer com isso aqui, que eu vou botar na geladeira. Agora, se não tiver nada, eu jogo pras galinhas mesmo, pros porcos, porque é assim que a gente fazia na roça. A gente não aproveitava isso aqui, não. Mas como hoje a tecnologia tá mais avançada, as pessoas gostam de aproveitar, né? E a gente vai aproveitar. É isso aí, pessoal. Né? Hoje vai usar... Aqui, esperar meu filho chegar. Botei pra esfriar, pra ele chegar, porque tá muito quente. Esse é o mingau de milho de roça, tá? Muito obrigado, tá bom? E deixa o seu joinha lá, tá? Muito obrigado mesmo. Essa é a minha vida na roça. Meu mundo na roça. Que eu amo. Uma tarde abençoada a todos, tá? Muito obrigada, Getúlio. Tchau. 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 Tchau.